Oi gente, bem vindos mais uma vez aqui no canal. Aqui estamos para mais um vídeo. E esse vídeo que eu vou gravar hoje é o vídeo que deu mais visualizações aqui no canal. Já vi que vocês gostam, hein? Então decidi gravar de novo. Estão curiosos para saber o que é? Vem comigo! Gente, eu fiz aqui o acabados de janeiro, que foi o primeiro acabados do ano. E pelo jeito vocês gostaram muito porque teve bastante visualizações, graças a Deus. Então por conta disso eu decidi fazer o segundo, que é o acabados de fevereiro. Eu espero que vocês gostem. Nesses acabados aqui eu vou dizer o que eu compraria de novo ou o que eu não compraria, se vale a pena, se não vale. Então vamos parar de enrolação e vamos lá. Ó, a cestinha tá recheada. Olha só quanta coisa acabou no mês de fevereiro. E já tem coisas ali do mês de março, hein? E olha que hoje ainda é dia 19 de março e já tem coisa dessa já lá. Olha aqui, essa é a cestinha. E eu vou falar pra vocês cada coisinha que eu gastei, quanto que custa mais ou menos, se eu lembrar do preço e se eu compraria de novo ou não. Vou começar primeiro pelas coisas de cabelo, tá? Primeira coisinha que acabou de cabelo aqui foi esse shampoo da marca Suave Naturals. Ele é um shampoo hidratação e nutrição, óleo de coco e abacate. Ó, é esse shampoo aqui. No caso, foi o kit dele, foi o shampoo e o condicionador, só que o shampoo acabou primeiro. O condicionador ainda tem uns dois dedinhos. Lá, e olha que aqui pra usar shampoo pra lavar o cabelo sou eu e minha filha. Meu marido usa, mas ele tem pouco cabelo, então... Olha aqui, ó. Eu não vou saber dizer pra vocês o valor desse produto aqui, porque eu não comprei. Eu ganhei, tá? Eu ganhei de uma paciente lá do consultório. Ganhei um kitzinho do shampoo e do condicionador. Mas já vou adiantar pra vocês que é muito bom. Bom, e se eu não me engano, não é caro não, tá? Se eu não me engano, acho que é R$6,50, que eu já vi na loja da Americana. Então, sim, gente, eu compraria com certeza, tá? Outro produtinho de cabelo que acabou foi um dos produtinhos que eu gosto demais, que é o quê? Escala, gente. Acabou mesmo. Ó, tem nada, nada, nada. Essa escala aqui, ela é 2 em 1, que é creme pra pentear, mais creme de hidratação. Eu usava mais pra fazer pré-pull, que é um pré-shampoo que você coloca no comprimento do cabelo, deixa um tempinho antes de lavar ele com shampoo. Essa máscara aqui eu comprei por R$6,99. E ela é uma máscara boa, tá? Ela é boa pra fazer misturinha caseira, pra fazer pré-shampoo, e a minha filha usava ela pra pentear. Porque pode também, tá, gente? Acho que tá R$6,99 a R$7,99. Negócio assim, e eu gostei, tá? Eu vou até comprar, porque... Tanto do mês passado acabou uma escala... Foi mês passado? Não, mês de dezembro acabou uma de banana que eu gostava, e agora acabou essa aqui. E eu tô sem nenhuma de escala, eu gosto muito pra fazer pré-shampoo. Outro produtinho de cabelo que acabou foi essa marca aqui, ó. É... Ex-Mix. Da marca Felps Profissional. Argila. É... Banho de argila. Lama vulcânica, máscara de tratamento. 500 gramas. Regeneração capilar e pé. Gente, essa máscara aqui, ela não é barata, ela é cara. Na época, quando eu comprei, acho que eu comprei numa promoção, tava R$30,00. Ela era muito cheirosa, ela tinha um cheiro de... Cheiro de perfume importado, sabe? Ela era muito cheirosa. Só que o que que acontece? Eu usei ela até acabar, porque foi um dinheiro, né? Mas assim, eu não compraria de novo. Ela deixou meu cabelo muito rígido, sabe? Tipo assim, áspero, como se estivesse arranhando. Então, não. Eu não compraria de novo. Primeiro, porque ela não é barata. Segundo, porque ela não deu um efeito muito bom no cabelo. Mas eu usei ela até acabar só na força do oito. Outro produtinho de cabelo, gente, que acabou... É esse aqui, ó. É um da Bonapuri. É um... Não sei se dá pra ver pra vocês não, mas tá estourando a beça, né? Isso aqui é um coache. É um tipo de condicionador pra fazer coache, pra lavar o cabelo. Mas na verdade eu não comprei. Isso aqui eu ganhei de brinde em uma compra que eu fiz na Beleza da Web. Então, nem sei dizer o valor disso aqui. E mesmo se eu soubesse também, é um produto que eu não compraria, porque eu não senti que meu cabelo ficou limpo com isso, não. Sei lá. Quanto mais eu passava, mais dava a impressão que ele tava agarrando, não tava limpando. Então, não. Eu não compraria de novo. E é caro, tá? Esse aqui eu acho que é uma amostra grátis. É caro. Bonapura que conhece. É caro. Acho que é Bonapura. Sem pronunciar esse nome, não. Enfim. Outro produtinho de cabelo que acabou. E vocês já conhecem, que eu já mostrei aqui no canal. Eu mostrei do mês passado. Que eu... Era duas ampolinhas. Eu usei uma, ficou uma. Eu usei a outra, ó. Que é essa aqui da Patauá, que vem da minha caixinha da Best Box. Ó. Parti até no meio. Essa daqui é hidratação equilibrante. A outra era nutrição reconstitutiva. Um negócio assim. E sim, eu falei que eu não compraria pelo valor. Porque ela custa 24 reais. Mas pelo benefício eu compraria sim. Porque ela é muito boa. Deu pra usar duas vezes no meu cabelo economizando. Da Patauá Brasil. Veio na minha caixinha da Best Box. Outro produtinho que eu já comprei mais de uma vez. Esse aqui não é o primeiro. Eu acho que esse aqui é o quarto ou o quinto. E eu compraria de novo. Talvez eu até compre, mas eu tenho outros ali. Então provavelmente eu não comprarei agora. Que é o quê? Um argã ou a Yuday Noa, gente? Quem conhece isso aqui, gente? Gente, esse aqui é um reparador de pontas. Maravilhoso. É muito, muito bom. Além dele ser muito cheiroso. Ele cumpre perfeitamente o que promete. Ele tem a versão grande e tem a versão pequenininha. Essa aqui tem 7ml. Quando eu comprei foi 5,99. Mas tem a versão dele também, grande. Que eu acho que é de 100ml. Eu não compro porque é caro. Então... Mas ele é muito bom. Se eu tiver que comprar, eu vou comprar essa pequenininha. Olha o reparador da Yuday Noa. Outro produtinho que acabou de cabelo. Eu acho que é o último, gente. É esse reparador de pontas aqui da Avon. Avon Advanced Techniques. Nutrição completa, 30ml. Eu sempre comprava ele por 10 reais na Avon. Acabou. Tem mais nada, ó. Zeradinho, tá vendo? Ele é de água cheiroso. Muito bom. Compararia sim, tá? Agora vamos para o produto de skincare que acabou. Porque o de cabelo já foi. Produtinho de skincare. Deixa eu ver se tem algum. Tem. Ó, tem esse aqui, ó. Demaquilante bifásico. Tá Rino D. Não sei se dá pra vocês verem. Porque tá estourando um pouquinho. Esse aqui, gente. É um hidratante que ele é ótimo pra ser usado em maquiagem à prova d'água, tá? Ele é pra todo tipo de pele. Tem 200ml. Eu só não vou dizer pra vocês o valor. Eu não lembro. Mas assim, eu vou logo adiantando que eu não compraria. Por que eu não compraria? Ele deixa a pele oleosa. Por mais que fala que não deixa. Deixa a pele oleosa sim. Pelo menos a minha ele deixa. E outra coisa, gente. Quando bate isso aqui na boca, tem um gosto horrível. É salgado. Parece massinha de modelar. Pra quem já comeu massinha de modelar. Ou já botou na boca por algum motivo. Botou a mão suja. É esse gosto, tá? Será que eu já comi massinha de modelar? Não lembro. Mas a mão na boca. Com certeza com a massinha eu já coloquei. Horrível. Não recomendo e também não compraria. Outro produtinho de skincare que acabou. E eu recomendo e comprei e paguei barato. Foi essa água micelar da Face Beauty. Acho que é assim que se pronuncia. Face Beauty Cosmetic. Uma água de beleza. Ela limpa, demaquila, purifica, suaviza, reequilibra, regenera, protege, hidrata, calma e tonifica. Gente, essa água micelar aqui, eu comprei duas dela. Essa aqui era a única que tinha. Que a outra já tinha acabada há muito tempo. Eu comprei num site Império da Maquiagem. E eu paguei R$4,99 nisso aqui. Vocês acreditam? R$4,99. E recomendo sim. Ela cumpre o que promete. E o melhor. Ela é baratinha. Outro produtinho. Acho que não tem mais produtinho de skincare. Então... Ah, tem sim. Aqui, ó. Disquinho de algodão. Apolo. Gente, eu gasto muito isso aqui. Eu comprei quatro bagulhinhos desse aqui. E eu só tô com um ali agora em uso. Acabou o bichinho. Muito bom esses disquinhos, gente. Muito bom mesmo. Foi baratinho. Eu comprei numa loja em Caxias que foi R$3,00. R$2,99. Não. R$4,99. Agora, produtinho pro corpo. Não. Maquiagem. Eu vou... Não vou mostrar um poru, não. Tá? Vou mostrar um monte. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vocês não vão querer assistir. Produtinho de maquiagem que acabaram. E eu vou indicar pra vocês. Primeiro. Essa máscara aqui da Ruby Rose Trópico. Volume e alongamento. Ela é uma máscara muito boa. Quem conhece sabe. Eu gosto dela. O pincel dela é assim, ó. Ó. Porque... Eu gosto desse pincel aqui. Porque ele é bem espalhadinho. Dá pra vocês verem aí, né? Então, ele deixa os cílios espalhados. Não deixa aqueles cílios grudados um no outro, sabe? Então, eu gostava muito dela. Eu vou ver se eu compro. E, gente, eu paguei baratinho também. Eu paguei R$4,99 no site Beleza da Web. Não. No site Império da Maquiagem. Eu comprei quatro. Comprei essa aqui, que acho que é salmão. Comprei a azul, a verde e a rosinha. R$4,99 cada uma. Ó, o outro também que acabou foi essa aqui, ó. Que eu também gosto muito. Da Avon. É a Avon True Color. Quem não conhece essa máscara aqui, gente? Todo mundo conhece. E eu gosto do aplicador dela também, ó. Olha como é que é o aplicador dela. Aqui eu acho que não tem mais nada. Eu... Acabou. Essa aqui eu sempre comprei na promoção também. E recomendo, tá? Ela é muito boa. Outra também máscara de cílio. E aqui acaba muito a máscara de cílio. Porque minha filha, ela taca a máscara de cílio, gente. Os cílios dela ficam parecendo cílios postiço. Essa aqui, ó. Quem não conhece essa aqui, ó. Da Avon. Mark Extreme. Big Extreme. Da Avon. A famosa laranjinha. Essa aqui, ela chegou até a tacar... Ó, ela chegou a tacar aquele diluidor de maquiagem. Mas diz ela que não funciona, não. Eu nem uso mais. É por lixo. Acabou com a minha máscara, gente. Isso aqui eu comprei na promoção. R$19,99 na Avon. Nem sei se é esse preço ainda. E por último de cílios também que acabou foi essa aqui, ó. Da D. D Hermosa. 4D Extreme. Volume, long lash e máscara. Essa aqui eu não lembro o preço não, tá? Ela tem um curvador assim, ó. Só que ela tá dura. Por quê? Porque a Yasmin saiu tacando uma porção de coisa dentro dela. Olha aqui pra vocês verem, ó. Essa aqui é máscara, ó. Que endureceu, tá vendo? Serve mais pra nada. Tadinha. Eu não lembro onde foi que eu comprei, gente. Mas essa máscara aqui eu não gostava dela, não. Então, eu não sei se ela acabou ou se ela endureceu. Sei lá. Eu não gostava dela, não. Porque ela sujava todo. Conforme tu passava o pincel, demorava muito a secar. Então, quando tu abria e cílios batia, aí sujava. Outro produtinho de maquiagem que acabou. E eu gosto muito e eu vou procurar pra comprar. Quem conhece aqueles batons que tem um tom verde, mas quando passa fica rosa? O batonzinho da vovó. Quem lembra? Aqui, ó. Até a embalagem dele quebrou, ó. Aqui. Usei até acabar, ó. Muito bom isso aqui, gente. Três reais. Dois e noventa e nove. Ou foi dois e noventa e nove ou foi um e noventa e nove que eu comprei em caixinhas. E eu vou procurar, porque ele é vinte e quatro horas. Eu passava de manhã pra ir trabalhar. Quando eu voltava, ainda tava com batom. Acabou. Fazer o quê? Outro produtinho de maquiagem que acabou e é o último, mas não acabou, na verdade. Ele secou. Foi isso aqui, ó. Cola de cílios Macrylan. Pra que que eu comprei isso? Não sei, porque eu não usava. Não sei colar cílios. Mas eu comprei. E o que que aconteceu? Estragou, porque ela tá seca. Seca, 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 seca. Seria pra nada, ó. Seca. E tá com cheiro horrível. Hum. Horrível o cheiro. Ela é boa, tá? Quem sabe usar, quem sabe colar, ela é boa. A maioria usa dela, então não tenho o que falar ela. Ah, porque foi minha mesmo que eu comprei e não usei. Eu nem sei quanto é que foi que eu paguei também. É... Agora vamos para os produtinhos de cuidados pessoais. Vou começar por isso aqui, ó. Removedor de esmalte Stork. Olha só. Aqui em casa tem que ser assim, do grande. Foi R$ 9,99. Não tem mais nada. Tem um algodão aqui dentro. Tem que comprar, gente. Acabou. Foi R$ 9,99. R$ 7,99. 500 ml. Removedor de esmalte. Solução removedora. Hidratante. E ela é boa, tá? Boa, boa mesmo. Ih, meu amor ficou sujo. Boa, boa, boa. R$ 7,99. Vou comprar de novo, porque ela acabou. Recomendo. Cumpra o que promete direitinho. Tira esmalte com facilidade, tá? Para um removedor, geralmente tem gente que sofre, né? Para tirar com o removedor. Aí prefere acetona. Eu já prefiro ela, ó. Outro produtinho que acabou foi... Footworks. Acho que é isso. O óculos, sei lá. Creme esfoliante intensivo triplação para os pés da Avon. Acabou, gostinho. Não tem mais nada aqui, não. É porque quando ele acabou, eu coloquei um pouquinho de água com glicerina. E eu esqueci que eu já colocava. Mas acabou mesmo, ó. Ai, meu Deus. Se não tiver uma cagada minha, não sou eu. Me perdoe. Eu não sei quanto é que é esse aqui, não. Acho que é R$ 9,99. Não sei. Eu não lembro. Porque durou pra caramba. Ele é um creme esfoliante intensivo triplação para os pés com casca de noz. Esfolia mesmo. Esfolia até a alma. Outro produtinho. Cuidado pro corpo. Foram dois que acabaram, tá? Foi esse hidratante corporal da 212. Que veio na minha caixinha da Best Box de setembro. Ele é um hidratante de kiwi e coco. Não era um hidratante cheiroso. Ele também tem um cheirinho característico da marca que é capim cidreira, capim santo. Não sei como vocês falam aí na cidade de vocês. Eu não gostava do cheiro dele, mas ele veio na caixinha. E conforme eu pesquisei no site, custava R$ 50,00. Então, eu falei, vou usar até acabar. E foi o que fizemos aqui, ó. Outro produtinho que acabou. Acabou. Vou virar que eu viro as coisas com medo agora. Ó. É um... Óleo em creme desodorante corporal. Da Jolie da marca Rino D. Amêndoas doce. Muito bom, gente. Isso aqui. Muito, muito bom mesmo. E muito cheiroso. Ele fica no corpo. Você passa ele, ele fica no corpo até outro dia. Quando bate água, o cheiro levanta. Ele é muito bom. Eu recomendo. Só vou dever o preço pra vocês porque eu não lembro, tá? Mas ele é cheiroso mesmo. Deixa eu ver se ainda tem um cheirinho aqui. É, gente. Muito bom. Dinheiro bem pago, tá? Outro produtinho de cuidado que acabou aqui foi o quê? Foi um álcool em gel da Fina Cosmético Higienizador. Bom, esse álcool aqui, gente, eu também não comprei. Eu ganhei de brinde em algum site que eu comprei alguma coisa e ele veio de brinde, tá? Então, eu não comprei. Não sei dizer o preço. Esse aqui foi o que mais acaba aqui em casa é álcool. Acabou. Agora, por último, que faz parte da higienização pessoal, que eu falei pra vocês aqui que eu gosto muito. Primeiro porque ele é bom, ele realmente dura 24 horas, ele protege bem, é barato. E eu falei que eles deviam me patrocinar. Aqui, ó. Desodorante Ambovi. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, esse aqui é o Sport Energy Abovime, 48 horas, antitranspirante, frescor imediato. Gente, ele é cheiroso. Acabou. Tá bom. Ele é muito cheiroso. Outro foi esse aqui, Sport Energy Abovime, 48 horas também, muito cheiroso. Ó, nada. Outro que acabou foi esse aqui, ó, Ambovi Men Sport também, 48 horas. Esse já é jato seco, sem tricolosão e sem álcool. Ó. Acabou. O outro que acabou foi esse Ambovi Uma Candy, também é 48 horas, jato seco, sem tricolosão e sem álcool, ó. E o meu preferido, de novo, que acabou, foi esse Lady aqui, que também é 48 horas. Gente, eu gosto muito desses dois aqui. São os meus preferidos. Mas os outros também são muito cheirosos. E cumpre, tá? Esse aqui é diferente, viu? Esse aqui é o Candy e esse é o Energy Sport. Todos eles são femininos. E o masculino são esses dois aqui. Só que aqui em casa a gente tem frescura não. Usa masculino, usa feminino, tanto faz. E aqui na minha cidade ele custa de R$4,99 a R$5,99. Então, por isso que eu falo que ele vale muito a pena. Então, foi isso, gente. Esse foi os acabados do mês de fevereiro. Se vocês gostaram, clica em gostei, comenta, compartilha. Me fala aí se tem algum desses produtinhos aqui que vocês costumam usar e que não ficam sem. Ou se tem algum aqui que vocês não gostam e nunca mais comprariam. Tá? E se inscreve no canal. Ativa as notificações aí pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Ajuda essa família a crescer. E se eu tiver muita visualizações aqui, eu volto com os acabados de março. Tá bom? Obrigada por mais uma vez por estar aqui junto comigo. Beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Obrigado.